De Yu-Gi-Oh! Notícias! Hoje a gente vai falar sobre as novas cartas que vão estar vindo na próxima coleção regular, Alliance Inside. E no caso aqui a gente vai estar falando sobre novos monstros Cyberso, né? E um deles aqui a gente vai ter um novo Linkarible, tá certo? E temos mais outras criaturas aqui, um novo Firewall Dragon também. Então, várias cartas aqui, né? Pra vocês novinhos em folha. E, né, deixa o gostei e vamos ver essas cartas. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Viga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. É então, meus queridos cabeças, como é que estão tranquilos? Então, né, como eu falei, a gente vai dar uma olhada nessas cartas aqui. A gente tem bastante cartas. E só lembrando, essa aqui é uma coleção, Alliance Inside. E vai estar saindo dia 25 de janeiro lá no Japão. Então, pra nós, a gente vai estar recebendo nessa época aí a Supreme Darkness. Então, pra nós, essa coleção aqui deve chegar, cara, talvez ali em abril, né? Finalzinho de abril, meio de abril, algo assim. E é uma coleção que vai estar trazendo também Monstros Firewall e a Ignissel. Então, são vários monstros da era do Link, né? Então, enfim, vamos dar uma olhada nessas cartas. Primeiramente, a gente tem esse Wizard aqui. Ele é um monstro nível 4, é Dark Cybers. Não sei porque que não tem desenho da carta aqui ainda. Se você controla um monstro Cybers, invocado por especial do seu extra deck, você pode escolher um Cybers Trevas, monstro do seu cemitério, invocar especialmente essa carta da sua mão e aquele monstro do cemitério em defesa. Aí você fica travado em especial de Cybers e não pode invocar outros monstros. E você pode banir essa carta do seu campo ou do seu cemitério e escolher o monstro que seu ponte controla e mudar a posição de batalha. Então, beleza. O segundo efeito ali, tipo, é uma opção ali, né? Tipo, tu não vai botar a carta pelo segundo efeito. Ele é um a mais. Mas o primeiro efeito ali é interessante porque, pô, tu fez ali um link de qualquer coisa, aí tu dá o efeito dele, escolheu o Dark do cemitério, invocou e invocou ele. Beleza, tu ficou loucado ali, né? Uma coisa, pô, que é tipo... Não é pro tipo, né? Não é nem pro arquétipo, né? No caso aqui, é pro tipo Cybers. Então, enfim. Excelente carta, tá? Esse wizard aqui. Aí temos agora o backup Ignister, que é tudo versão nova dos monstros antigos, né? É nível 3 Dark Cybers, é um regulador. Se você controlar um monstro Cybers invocado especialmente do Sextra Deck, você pode fazer a invocação especial dessa carta da sua mão. Legal também ali, né? Tu tem um special a mais. E se ele é normal ou especial, você pode adicionar um Dark Cybers do seu deck pra sua mão, exceto essa carta, e daí você descarta uma carta. Então, aqui, acontece uma coisa que eu acho que é interessante, às vezes, pra... Tipo, no geral, porque... É... A gente tem um problema que é, tipo, monstros são invocados, busca recurso e é isso, né? Aqui ela busca recurso, só que tu tem um preço, né? Descarta uma carta, né? Então, tu tem isso aqui. Eu acho isso bem justo, apesar que tem vários decks que combariam com isso, mas... Eu acho que é uma condição a boa, assim, que se próximas cartas vierem mais ou menos nessa linha aqui, talvez... Será que arrumaria um problema do jogo? Quer dizer, não arrumaria um problema, né? Às vezes arrum... Faria outro problema surgindo, né? Pois bem. Aí temos aqui o... Curi... Como é? Curicurilink, né? Que é o novo Linkaribo, né? A gente tem o Linguribo, o Linkaribo, agora a gente tem esse aqui, que ele é um level 1 Dark Cybers Monstro. Então a gente tem o Karibol, agora, né? O Linkaribo numa versão que é o monstro do deck principal. E... É... Efeito rápido, você pode tributar um monstro e Guinister, é... Invoca essa carta da sua mão ou do seu cemitério umas bandas quando deixar o campo. Ele até tem um efeito ali parecido com o Linkaribo, ou será que é porque o Linkaribo foi banido? Daí os caras estão querendo reinventar a roda aqui? Eu não sei. Quando uma carta de efeito é ativado, que escolha o Monstro Cybers que você controla, e você controlar o Monstro Cybers invocado especialmente do seu extra deck, você pode tributar essa carta e negar o efeito. Então, todos os monstros aqui que eu tô vendo, tipo, interagem por você ter o Monstro Cybers do teu extra deck. O interessante, enfim, ele te dá um negate aqui por estar no campo, e ele tem efeito rápido de ele ser invocado, então, é, às vezes, ah, tá no meio do combo ali do oponente, tu dá o efeito rápido, invocou, e daí, enfim, tu vai pegar, tu pega o oponente às vezes no pulo, né, de trazer esse Linkarible, né, se tá no cemitério, dá um susto maior, mas se tá na tua mão, tu consegue meio que pegar o oponente no pulo. Aí a gente tem um Firewall agora aqui, a gente tem o Cold Ignister, e o Aster do Cold de ficar Talker novo aqui também, aí temos mais, né, temos bastante cartinha aqui, é, não esquece de deixar o gostei, rapaziada. A gente tem aqui o novo Firewall Dragon aqui das Trevas, é o Saber, 2300, 2000, ele é um monstro sincro, então ele pede um monstro regulador e um monstro não regulador, ele é sincro invocado, você escolhe o monstro Cyberso no cemitério ou banido, e adiciona a sua mão, ok, invocou, tu adiciona recurso. E você pode escolher um outro Cyberso monstro que você controla, que tenha level, e essa carta se torna o level daquele monstro, ok, e se essa carta for enviada para o cemitério como material de Link, você pode adicionar um IA magia do seu deck para a sua mão, enfim, é basicamente uma carta para tu fazer extensão dos teus combos, tu não é um bicho que tu vai botar ali para passar, porque ele não tem interação nenhuma, ele só invoca, pega recurso, aí tu, mexe com o nível, aí tu quer tirar ele já para trazer de volta mais recurso, então essa que é a ideia dele. Aí temos agora o Code Igniter, ele é um rank 4, Dark, Cyberso, o Sponzer, ele pede dois monstos no nível 4, se ele é invocado de Sponzer, você pode adicionar um Cyberso Ritual Monstro do seu deck para a sua mão, joia, e você pode tirar uma matéria dessa carta e fazer a invocação ritual de um monstro ritual da sua mão, tributando o monstro da sua mão do campo cujo nível seja igual ao EC daquele level, ok, né, então, enfim, facilita ali invocações de ritual, e se essa carta for enviada para o cemitério como Link Material, você pode adicionar uma IA Armadilha do seu deck para a sua mão, então, esse aqui busca Spell quando é usado como material, e esse aqui busca trap, enfim, né, são cartas de engine, até agora, no caso aqui, eu não estou vendo nada assim, tipo, de novo assim, que tu vai lidar com negação, né, no caso aqui, só o Link Karimbo, o resto é mais para extensão, então, a gente vai ver agora esse aqui, né, que é um Link 5, até eu dou um barulhão aqui na janela, ele é Link 5, aí ele aponta para a esquerda, para a direita, para trás da esquerda, para trás, e para a direita atrás, ok, e se ele é Link invocado, você pode ativar esse efeito, você não pode fazer a invocação especial de outros monstros pelo resto do turno, e daí você, daí você invoca especialmente tanto o Cyberse Monstros de 2300, do teu cemitério, quanto possíveis nas zonas que essa carta apontar, e daí se você fizer isso, essa carta ganha 500 de ataque para cada um, então, basicamente, a gente tem dois aqui, então, basicamente, tu tem duas cópias do Saber, duas cópias do Cold, aí tu entrou com esse aqui, né, com esse, o Talker, o Talker vai invocar, vai invocar os dois ali, vai apontar na seta, provavelmente, né, vai, se tu faz em cima, então ele aponta para 3, então tu consegue invocar 3 na seta dele ali, e daí, ele vai ganhar 1500 de ataque, vai para 3,800, ok, e quando o seu oponente ativar uma carta de efeito, você pode tributar um monstro Link, para que essa carta aponta, ah, um Link, é não, tem que ser um monstro Link, essa carta apontou, negar a ativação, e daí você banha aquela carta, ok, tu tem uma negação ali, que depende de Links, né, não é uma negate de graça, não é um omni-gate, assim, né, só simplesmente nega, mas, enfim, não é tão insano, assim, para as cartas que a gente tem no jogo, mas é uma carta da hora, tá, eu gostei, assim, ele ganha um buffzinho, ele traz os bichos, né, ele entra, aí ele traz bichos, aí tu continua combando, então, enfim, mas é uma coisa realmente fechada aqui para o Saibess, para não virar bagunça, né, e a gente tem as duas últimas cartas aqui, rapidinho, né, só lembrando, deixa eu gostei, rapaziada, isso é para saber, né, se vocês estão gostando aqui, desses vídeos ainda de notícias de Yu-Gi-Oh, né, é sempre bom receber o like, o apoio de vocês nesses vídeos, né, vamos lá, é uma mágica normal, aí você revela o monstro Saibess da sua mão, e aplica o seguinte efeito baseado no atributo, você não pode fazer vacações especiais pelo resto do túnel, depois que essa carta resolver, exceto Saibess, aí você vai revelar o Saibess, se for um Trevas, você faz invocação especial do monstro revelado, e daí se você fizer isso, você adiciona um monstro não Trevas, nível 4 ou menor do seu deck para sua mão, então, revelou um Trevas, tu invoca o Trevas, e tu pega um não Trevas, nível 4 ou menos do deck para a mão, e se tu revela um não Trevas, você embaralha o monstro revelado no deck, e se você fizer isso, você adiciona um Ignister, monstro de diferente atributo do deck para sua mão, pode pegar uma Trap, mas enfim, tu vai usar isso aqui conforme a tua necessidade, se tu quiser invocar o Trevas na tua mão, tu vai conseguir combar bem deliciosamente, e para finalizar aqui, o Paiteners, que é para ser os parceiros, você escolhe cartas até o número, não, você escolhe cartas para cima, que seu ponte controla, igual o número de Saibess dos monstros, que você controla de 2300 de ataque original, aí você nega os efeitos, até o final desse turno, beleza, tu consegue dar uma negada, é bastante né, tu tem, tu tem o Decode Talker com 2300, isso aqui também, 2300, 2300, tem bastante coisa de 2300, bem engraçado né, bem específico com o ataque, e daí você pode banir, essa carta do seu cemitério, e escolher, um dos seus Saibess monstros banidos, invoca especialmente, legal, esse segundo efeito aqui, também é muito bom, porque se tu só mandar essa carta para o cemitério, tu bane ela, aí tu pega um dos banidos Saibess, e traz de volta, então, enfim, cara, eu achei legal tá, excelentes cartas, se o jogo não tivesse, explosivo do jeito que tá, eu acho que isso aqui, viria mais jogo, eu pode ser que talvez veja tá, pode ser que talvez veja ali, alguma coisa de Saibess que já saiu, mas eu achei bacana tá, eu achei bacana, e espero que realmente jogue, mas é isso, o que vocês acharam meus queridos, gostaram das cartas, e é isso aí, beijo no coração de vocês, se cuidem, um grande abraço de cabeça, e falou!